Certamente você já deve ter ouvido falar do Wing Chun. E se você é fã de artes marciais, com certeza você assistiu o filme O Grande Mestre. O filme conta a história do mestre de Bruce Lee. E se você não conhece nada sobre essa arte marcial e sua história, fica comigo no vídeo de hoje. E hoje vamos falar de Yip Man e o Wing Chun. Será que o Wing Chun é realmente eficiente em termos de defesa pessoal? É o que vamos descobrir no vídeo de hoje. A origem do Wing Chun. Como sabemos, o Wing Chun é um estilo de defesa pessoal simples e eficiente que descarta movimentos acrobáticos, usando principalmente a agilidade das mãos. Um sistema de luta surgido no sul da China, na região do delta do Rio da Pérola, na província de Guangdong. Ele acaba se distribuindo dos demais estilos de Wuxo e outras artes marciais pela economia de movimento, sendo um sistema de defesa pessoal simples e eficiente. Originalmente, ela foi desenvolvida principalmente para permitir que qualquer tipo de pessoa, independentemente de tamanho, força ou sexo, possa se defender de agressores maiores e mais fortes. A história do Wing Chun. O Wing Chun começa a partir de 1733, quando o templo Shaolin foi destruído pelos Manchus. Após essa destruição, um dos 15 discípulos sobreviventes se refugiou próximo da montanha Talião e passou a viver como um simples comerciante junto a sua filha, Wing Wing Chun. Um lutador local chamado Wong era apaixonado por ela e a ameaçou para que se casasse com ele. O velho Wing Wei já não era capaz de defender sua filha. Foi aí então que uma cliente que costumava fazer compras em sua loja percebeu sua preocupação e depois de ouvir a história do velho, decidiu ajudá-lo. E o que ela fez? Essa cliente era a monja Nimue, que estava hospedada no templo da Garça Branca. Ela ensinou a filha do velho por 3 anos e depois disso, Wing Wing Chun conseguiu derrotar Wong. Pouco tempo depois, ela casou-se com um lutador de Kung Fu chamado Leung Bok Shao. Ao observar seu esposo praticando, ela começou a observar falhas no estilo dele. Wing começou a fazer críticas e seu esposo chateado com as constantes críticas a desafiou e acabou perdendo. Algum tempo depois, logo após, ele quis aprender o estilo marcial da esposa e o renomeou para Wing Chun em homenagem a ela. Wing Chun no MMA A principal diferença entre os estilos praticados atualmente está em seu conceito de defesa. E por que não vemos o Wing Chun sendo usado numa luta de MMA? Muitas das técnicas do Wing Chun são consideradas faltas graves. Técnicas envolvendo golpes na traqueia ou nas regiões genitais não são permitidas em lutas profissionais de MMA. A defesa pessoal vai sobreacabar com seu adversário o mais rápido possível. Já o MMA é uma competição no esporte, ou seja, golpes ilegais não são permitidos. Embora muitos mestres oficiais do Wing Chun, espalhados por todo o mundo, trabalhem para o crescimento deste estilo, Sua grande popularidade no ocidente veio a partir de seu praticante mais famoso, Bruce Lee, discípulo de Yipmer, que o praticou e o valorizou, utilizando-o como base para o estilo de luta que ele viria a criar tempos depois, o Jet Kunido. Dentro do Wing Chun existem diversas famílias, ou seja, ao longo do tempo, o estilo foi evoluindo e sofrendo alterações pelos seus mestres. Alterações essas que foram sendo ensinadas aos novos praticantes. Enquanto em outras artes marciais procura-se acima de tudo bloquear o ataque do agressor para depois contra-atacar, ou mesmo desviar este ataque para depois contra-atacar, o princípio básico do Wing Chun é o de utilizar esta força contra o próprio agressor, sendo que a defesa já funciona como ataque e vice-versa. A primeira e mais importante forma do Wing Chun é o Siu Nintao, a pequena ideia para começar. Ela deve ser treinada pelo praticante por toda a sua vida. É a base ou semente da arte, da qual irão depender todas as formas e técnicas subsequentes. Regras fundamentais de equilíbrio e estrutura corporal são desenvolvidos por esta forma. Usando a analogia de um carro, esta forma fornece um chassi, ou um motor. Em outro exemplo, ela serviria como o alfabeto básico do sistema. Algumas escolas consideram que a base simétrica é a posição fundamental de combate. Já outras a veem como uma base de treinamento, usada para desenvolver a técnica. Se você é um lutador de MMA, recomendo que você aprenda alguns pontos do Wing Chun. Mas se você é aquele tipo de pessoa que se considera um lutador de Wing Chun puro, o MMA não é para você. E sim, respondendo a pergunta deste vídeo, o Wing Chun é muito eficiente quando o assunto é defesa pessoal. Mas algumas técnicas do Wing Chun são usadas constantemente no MMA e quais são os lutadores que as utilizam constantemente. Se você conhece outros lutadores, além dos que vou citar aqui, deixe nos comentários. O primeiro deles é o Tony Ferguson. Ele constantemente se mostra treinando em seu boneco de madeira chamado Mojo. Ele está sempre postando os seus vídeos treinando na internet. Tony Ferguson costuma ser um lutador muito fluido em suas lutas. E outro lutador que também faz uso dessa arte marcial é o Anderson Silva e John Jones. Obrigado por ficar comigo até o final deste vídeo. E se você não é inscrito aqui no canal, se você quiser se inscrever, seja muito bem-vindo à nossa comunidade. E espero que você goste dos nossos conteúdos aqui. E não se esqueça de deixar o like e de comentar aí o que você achou de tudo isso. E é nóis, tamo junto, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!